Ele ganhou folga ontem, estava no Rio de Janeiro, hoje voltou a treinar, lembrando que o Sheik não vai continuar no Corinthians, tem contrato até 31 de julho. Esse contrato já está com negociações adiantadas com o Flamengo, deve mesmo voltar ao rubro negro carioca. Mas a diretoria pensa numa homenagem, em fazer uma despedida legal para o Emerson Sheik, que está na história do Corinthians, com vários títulos conquistados, gol e final de Libertadores. Eles pensam até em colocar o Sheik alguns minutos, de repente ele entrar contra o Internacional, o único receio é que ele sofra alguma lesão, que obviamente iria atrapalhar esses planos do Corinthians, planos do Sheik de ir para o Flamengo. A diretoria, que continua tentando também reforçar o ataque, continua negociando com o Theo Gutierrez, atacante colombiano da seleção colombiana do River Plate. Por enquanto, nada certo, mas o Corinthians continua tentando essa reformulação do ataque, depois das saídas de Guerreiro e do Sheik. Eu volto com você, Léo. Muito obrigado, Abel Neto, pelas informações diretamente do Corinthians. Dirigentes de...